Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez, a Asus Zenfone 4 vs o Elephone U Pro. Então, bora aí pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Asus Zenfone 4, rodando Android 8.0. Do lado direito o Elephone U Pro, também rodando Android 8.0. O Zenfone 4 possui 5.5 polegadas, resolução 1920x1080, tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 3 e um PPI de 401. Já o Elephone, 6 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia AMOLED, protegida pela Gorilla Glass 5 e um PPI de 402. O processador dos dois é o mesmo, é o Snapdragon 660, 8 núcleos, 4 de 2.2, 4 de 1.84 GHz, GPU Adreno 512. A Asus Zenfone 4 possui a câmera traseira fabricada pela Sony, frontal pela Asus. Traseira possui 13 megapixels, como auxiliar de 8, a frontal possui 8. Vale lembrar que tanto a traseira quanto a frontal possuem o flash e a traseira grava em 4K a 30fps. Já o Elephone U Pro possui suas câmeras fabricadas pela Elephone, traseira de 13 megapixels, como auxiliar de 13 também. Frontal de 8 vai lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps também. A Asus Zenfone 4 possui 4GB de RAM, do tipo DDR4 numa frequência de 1866 MHz, memória interna 64GB, expansível até 2TB. O Elephone U Pro possui 6GB de RAM, do tipo DDR4 numa frequência de 1866 MHz, memória interna 128GB, expansível até 1TB. Ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 5.0 nos dois, os dois possuem NFC também. A Asus Zenfone 4 possui Wi-Fi BGN-AC em 2.4 GHz, GPS a GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Já o Elephone U Pro possui Wi-Fi A, BGN-AC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. O Zenfone 4 possui uma capacidade de 3.300 mAh, fabricada pela própria Asus, com entrada de energia de 9V, 2A, possui o Q-Charger e a bateria não é removível. Já o Elephone U Pro possui uma capacidade de 3.550 mAh, fabricada pela Elephone, com entrada de energia de 5V, 2A, possui o Q-Charger, a bateria não é removível e possui carregamento sem fio. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais. O Zenfone 4 possui um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, branco e verde, e um peso de 165g. Já o Elephone possui corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, cinza e vermelho, e um peso de 166g. Chegamos então na parte do valor e custo-benefício dos aparelhos. Zenfone 4 está sendo encontrado por 1.700 reais, no link da descrição, com uma nota de custo-benefício de 57.64. Já o Elephone U Pro está sendo encontrado por 1.400 reais, com uma nota de custo-benefício de 73,57, com um link na descrição e no primeiro comentário também. Bem, chegamos num ponto que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. No quesito tela, a vitória ficou para o Elephone U Pro por conta da tela ser AMOLED e possui Gorilla Glass 5, enquanto o Asus Zenfone é IPS com Gorilla Glass 3. Processador, como é o mesmo processador nos mesmos clocks, deu empate. Câmera, o Asus ganhou porque essa Sony, que é a equipa principal dele, é uma ótima câmera. É um sensor novo da Sony e tem uma ótima qualidade de imagem, tanto em fotos quanto em gravação de vídeo. E como vocês viram, ela vai até 4K também, assim como o Elephone U Pro. Mas, no quesito câmera, ficou a vitória para o Asus Zenfone 4. Memória RAM e memória interna, quem levou a melhor foi o Elephone U Pro, porque ele possui 6GB contra 4 do Zenfone e 128 contra 64. A conectividade foi bem apertada, a vitória ficou para o Asus Zenfone 4 por conta do Beidou, coisa que o Elephone U Pro não tem, porque de resto eles são praticamente iguais. Bateria, quem levou a melhor foi o Elephone U Pro, tudo bem que ele tem uma quantidade bem pequena, comparado com o Zenfone 4, uma quantidade a mais, tem apenas 250mAh a mais. Só que ele possui carregamento sem fio, o que é bem interessante para quem gosta da ideia. E no custo benefício, como vocês viram, ficou a vitória para o Elephone U Pro, com alguns pontos a mais, menos de 20, mas mesmo assim, ficou a vitória para o Elephone U Pro no quesito custo benefício. Resultado final, 2 pontos positivos para o Asus Zenfone 4, 4 pontos positivos para o Elephone U Pro. Mas isso, quem decide você, qual dos dois você compraria? As o Zenfone 4 ou o Elephone U Pro? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está na descrição e também no primeiro comentário, junto com alguns cupons de desconto de produtos exclusivos para você aqui do canal. Mas então foi isso, se você curtiu o Brasil vs China de hoje, o Elephone 4 contra o Elephone U Pro, deixa aquele like sem inscrito, se inscreve e vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.